Olha o ovo! Olha o ovo! Olha o ovo! O que houve, Sagrinha? O ovo que a galinha chorou. É isso aí, olha o ovo. Ovo pra tudo, ovo para tudo. Ovo pra aniversário, ovo pra bolão aniversário, ovo pra botar na cabeça do aniversariante, ovo para os cachos da tua chubaca. Eita, mas tu entende mais de ovo que a Graciana Barbosa, né? Craca, eu conheço. Eu trabalhei na Ana Maria Braga. Ah, para, Sagrinha. Eu não acredito que você trabalhou na Ana Maria Braga. Sim, na época você chamava Ovo e Você. E aí foi maravilhoso. Eu saí de lá, fui desempregada em 97, dezembro de 97, querendo me mandar embora, porque me pegaram atrás daquela bancada. Na hora que ela foi chamar os cachorros, ela me viu com um cachorro, um RBBB, que me pegou e coisou em mim. Não, foi o maior barato. Que horror! Não, horrível, 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 horrível. Esse carrinho aqui, esse carrinho, olha o carrinho do ovo! Olha o carrinho do ovo! Esse carrinho do ovo me lembra muito do meu marido Moreira. Moreira? Por quê? Tá enferrujada? Não, só tem ovo. Que incrédulo! Tô na graça! Será que tá vendendo ovo aí? Tô sim, tá vendo aqui? Epa! É, tem ovos de todos os tamanhos, uns de granja, uns sem agrotáxicos. Ah, é? É, ovos de Páscoa. Só tem ovo de Páscoa? Claro! Cadê? Esse aqui, esse menorzinho aqui, porque é a galinha da Páscoa, ela é um galinha... Galinha da Páscoa que traz as... Ela é essa mais humildezinha, que é um ovo pequenininho, tá bom? Tá. Não, me dá só o normal mesmo, porra. Normal? É... Você quer que gema? Não, não. Não? Gosto de gema mole ou gema dura? Vou levar mais uma... Sogrinha? Ai, o que que tem? Vendo da gema, porra! Tu tem que se meter, porra! Leva mais um, pode levar. Depois tu me mostra o seu ovo. Bom dia, sogrinha! Ah, assustador! A Brite me falou que a senhora tá vendendo ovo agora, né? Aham. Eu vim aqui pra ajudar a senhora, viu? Não sei se eu já te falei, mas eu já trabalhei numa granja, lá na cidadezinha que eu morava, e o povo lá eles me conheciam como o galo dos al de ouro. E aí tu, com esse pintinho de ouro aí? Ah, por favor, ô... Vê, soa, vamos lá pra casa? Mas deixa eu ajudar a senhora aqui, pera aí. Que não tá rendendo. Vamos, vamos, ajuda aqui. Deixa eu ajudar a senhora aqui, viu? Ah, pega aqui. Tu não vai me quebrar a porra do ovo que secarem, ovo é frágil! É, gente. Cadê o Luiz? Luiz tem ovo frágilzinho, machuquei ele no dia desse. Chegou os ovos! Olha o ovo! Pá! Vou colocar aqui, velho! Cadê minha tafioquinha de banana? Ah, meu acarajé! Nossa, acarajé é ruim mesmo, mãe. Não liga pra sua mãe, não, viu? Eu sei que quando você olha pra mim, você enxerga Reinaldo Janequine. Mãe, querida, segundo a contabilidade que eu tô fazendo aqui, a gente consegue quitar as dívidas tudo hoje, viu? Não, vai ser ótimo pra gente quitar essas dívidas hoje, viu? Porque eu tô querendo fazer umas coisas, mudar um pouco do planejamento, tá? Quer fazer o quê? Não, eu não vou pegar o lucro, não vou gastar agora, não vou investir, tá? E aí eu vou fazer depois de uma divulgação no campinho, porque hoje eu tenho um jogo importante. As molas vão rolar. Alô, alô, mamãe! Olha só, tem mais ovos chegando, hein? Que ótimo! Fala, viu? Eita, beleza? Parabéns! Bota os ovos aqui! Aê! E aí, mamãe, cadê a minha parte? Quantos? Que parte? É só isso de ovo dessa vez? Cargalhinho, o quê? Tão usando preservativo? O que eu tô fazendo? É planejamento familiar, tô evitando de parir. Ó, mamãe, só uma graninha aí. Não, eu vou te dar uma graninha. É uma graninha mesmo, ó. Ó, 10 reais? Ralando pra caramba lá, tô aqui só lucrando e 10 reais pra mim? Ah, Pabro, fica feliz que acho que eu rarei pra caramba e só ganhei 5. É? E a galinha está chorando, botou ovo porque a galinha chorou e não ganhou nada. Tu não começaria a dar valor às pequenas coisas? Se eu for dar valor às pequenas coisas, eu estaria com o meu ex ainda. Certíssimo. Vamos parar de falar de homens com portadores de pernas pequenos. Tá vendo teu irmão aí? Ai, desculpa. Por favor. Pelo amor de Deus. Se Davi vestiu seu Golias, por que o Golias não é Davi? Hein? Vamos pensar nisso? Eu vou anotar pra repensar. Gente do céu! Mas que tanto de ovo! Olha, dona Graça! Se a senhora me permitir, queria até tirar uma selfie aqui, que o povo lá da roça eles gostam de ver essa avessão de ovo. Agora vou botar um versículo que eles gostam de ver ciclo, né? Ah, bota o... Mateus, versículo 7. Será? Não, Isaías. É essa porra. Quem... ás.